Música Fala galera, tudo beleza? Nas últimas horas Renato Garcia e alguns moradores da casa ficaram meio off das redes sociais E não demorou muito para que pessoas mal intencionadas começassem a espalhar boatos sobre a vida pessoal dos meninos Logo, Irene Nóbrega veio a público explicar o porquê do afastamento Muitas pessoas acham que só porque são figuras públicas eles não tem dias ruins Mas é necessário entender que todos precisam de um tempo para si mesmo Eu estou recebendo bastante mensagem de pessoas maldosas Falando que Renato sofreu um acidente, isso, aquilo Gente, vamos parar de falar bosta Que mundo que vocês vivem, pelo amor de Deus Estou generalizando não, estou falando por algumas cabecinhas de vento Ele é um ser humano Tem momento que ele quer ficar em off Isso é normal, gente, pelo amor de Deus Então parem de repassar mensagens fakes Tá bom? Isso é maldade E feio Parem, chato pra caramba, hein? Chato pra cacete Então, só pra finalizar, galera Não dê importância às coisas ruins, não Tá bom? Pode ter certeza que se acontecesse alguma coisa com meu filho Eu como mãe Eu seria a primeira pessoa A falar com vocês abertamente, tá? Mas ele é um ser humano Tem momento que a gente precisa estar em off Né? Então é isso Ok? Então fica combinado assim É... Já passando aqui Eu vou desejar uma boa noite pra vocês Do bem E pra aqueles que é maldoso Eu desejo luz E oro também Então é isso aí Tira as mãos Você não é digno de mexer nesses pezinhos Quando tava rachado Você não mexia, né? Apaziada, eu tava sumindo aqui nos stories Eu fiz uma cirurgia Arranquei o siso Tô, mano, enxadassa, tá ligado? Eu fiz um vídeo E eu vou mostrar tudo pra vocês Só que Esse é o resultado, tá vendo? Tô enxadinho ainda Não é tanto Mas, mano, fiquei bem ruim Nos dois primeiros dias Então eu tô meio que Um pouco off aqui no Insta Mas eu estou voltando Acho que daqui a uns 3, 4 dias No máximo Eu já vou estar 100%, tá ligado? E, mano, incomoda Quem já tirou o siso Tá ligado que, mano, o bagulho é chato pra caramba Dói pra comer E agora eu tô indo comprar um pãozinho Pra me comer devagarzinho E agora eu tô indo pra caramba E agora eu tô indo para a caramba Legendas por TIAGO ANDERSON